Quando o sonho é pecado E tu apenas intruso Quando o dia amanhece Há uma força dentro de ti Dentro de mim Quando negam a água E à volta só deserto Quando os amigos falham E a aposta não deu certo Quando o dia amanhece Há uma força dentro de ti Dentro de mim Quando sentes que o destino Praga uma partida Quando sentes o perigo Não haver saída Quando o dia amanhece Há uma força dentro de ti Dentro de mim Quando o dia amanhece Há uma força dentro de ti Dentro de mim Dentro de mim E aí E aí E aí E aí